Oi galera do YouTube, o vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês a flor da palma. Aqui tem um plantio de palma, como vocês podem ver, e saiu essa linda flor amarela. Então eu resolvi mostrar para vocês. E também saiu outra flor aqui, meia vermelha, um pouco rosinha. Eu resolvi mostrar para vocês e elas estão parecendo que ainda são botões, botões de flor, que ela vai abrir mais. Então se ela abrir mais, ficar uma linda flor, eu vou mostrar para vocês o resultado final. Por enquanto ela está assim ó, essa flor maravilhosa. Quem gostar desse vídeo se inscreva no canal e deixa o like. Tchau, tchau!